Durante os três primeiros meses da safra 2014-2015, os agricultores familiares brasileiros contrataram mais de 8 bilhões de reais nas linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor é 33% superior ao contratado no mesmo período da safra passada. O número de acordos contratados entre julho e setembro de 2014 teve um crescimento de 6,5%. Em 2013, somaram mais de 575 mil em todo o país. Já nesta safra, o número ultrapassou 612 mil. A maior parte dos contratos foram feitos por mulheres agricultoras.